Deus nos chamou para sermos sol da terra e luz no mundo. Luz ajuda o outro a não cair, não perder, não tropeçar no caminho, não suicidar. Luz não tem papel de treva. Você já viu o tanto que nós temos na geração de pessoas desumanas? Sim ou não? Sim. A filha da Madinha engravidou. Contou que a filhinha dela ficou grávida. Falei, nossa, já estava demorando. Não, vamos colocar o pano mais xadrez que aparece mais. Estava demorando também. Não é para menos. Ela achava que os filhos dela eram melhores que os filhos dos outros. Quanta educação ela deu. E a gente começa a pagar o brilho da outra, esquecendo que você tem filho e vai ter neto. E se amanhã for o seu, onde é que você errou? Ah, quando você erra é o capeta que mexeu com sua casa? Forte, né, pastor Jair? Quando o filho do outro erra. Ah, se fosse eu educando. Ah, meu Deus. Mas se eu, meu filho, que erra. Olha por mim, Satanás está tão frioso depois que eu pus a mão na obra do senhor. Incrível, né? A gente já tem filho adolescente, eu sei disso. Aí nós somos apedrejados e tentam apagar a luz que há em nós e a luz que há nos nossos filhos. Cada vez, cada vez que você tenta desconstruir alguém, por qualquer erro, você está sendo um instrumento para apagar a luz da pessoa e não para fazê-la brilhar. Escute, tem muito crente sendo crente, dizendo que é crente, jurando que é cheio de Espírito Santo, fala em línguas, rodopica, aleluia, manto. Mas sendo o instrumento do diabo. Em vez de ajudar a viver, nós estamos o quê? Matando. Apagando a luz. O marido da madinha deixou ela. Mas, irmã, aquilo era uma caninana. Só o sangue do cordeiro. Você não sabe o que ela vivia dentro de casa. Não julgue ninguém sem conhecer a sua história. Esses dias para trás eu cuidei de uma paciente minha. Escute a história, vou resumir. Beata, casou. O pai não deixava ela casar, porque ele disse que tinha que casar com o pastor. Ficou noiva, termina na alma de Deus. Ficou noiva de novo, não quer saber. Trinta e oito anos, casou. Quando ela casa, vai para a lua de mel. Pogada, Beata, gente. Foi glória a Deus. Casei, eu achei para a glória. O moço falou para tirar essa roupa de mulher da vida. O cara tinha sido casado. Não gostava de interagir. O cara não interagia com ela. A irmã subia pelas paredes. Doida para casar, porque queria um movimento. Lia tudo quanto é livre. Comprou a roupinha toda picante. O moço falou, o que é isso? Tinha essa roupa de mulher da vida. Ele falou, não é de mulher da vida. Eu comprei e paguei para você. E aí, essa mulher passou a fazer. Dava o buquê de flor para ela na frente da igreja. E ela... Fazer declaração, amor da minha vida. Me esperou. Ela queria uma porcaria. Não dá conta de fazer nada com a gente. A mulher ficou uma nervosa, uma caninada, brigou. E todo mundo falava, gente, por isso que não casou. Ninguém aguentava aquela pessoa. Mas ninguém sabe que ela estava subindo pelas paredes. Porque o homem não gostava de intimidade sexual. A mulher estava para surtar. Esperou a vida inteira para fazer um negócio. Depois não pode fazer, irmã. E ela dizia, Deus, onde é rei? Guardei tudo de bonitinho e santidade. Quando eu caso, o homem não quer saber de nada. Casei com o homem santo demais. E aí, o que que acabavam? Tentavam apagar o restinho de luz que havia na Amadinha. Não julgue ninguém sem você conhecer a história dela. Isso é sério. Bom, e aí quem que era ruim? Amadinha. E quantas vezes a gente tenta apagar a luz dos outros? Esconde o pé dela, porque o pé dela é mais bonito que o meu. Na verdade, quando a gente não é luz e tenta apagar alguém para que fique sem direção, nós estamos, talvez, desconstruindo o que nós queríamos ser. Tentando tirar os olhos das pessoas para o quanto nós somos ruins. Para o quanto nós somos desumanas. Porque está escrito na Bíblia que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, essa é a geração que a gente vive. Geração de que a gente diz, eu sou luz. Mas se é o marido, fala bem que eu sabia. Todo negócio que você faz, dá errado. Você está sendo luz ou trevas? Ok, mas onde eu quero chegar? Quantas vezes a gente conhece tudo isso, sabe que nascemos com propósito e desconstruímos uns aos outros e além de apagar a luz dos outros, a gente se torna treva. Eu queria te convidar hoje a refletir o que é ser luz. Geração do amor. Geração que chega perto. Alguém do teclado, por favor. Da Amadinha. Fique de pé. Deixa eu virar você aqui para o pessoal assistir melhor. Vem cá. Gisele, simboliza do lado de cá tudo que eu fizer, por favor. Vem cá, Amadinha. Vou simbolizar a luz. Chegar perto de alguém, põe a outra sentada na cadeira. E a Amadinha está em conflito. E ela diz assim... Está tão difícil. Não estou conseguindo ficar firme. Sabe, mãe. Sabe, mãe. Será que é verdade? Será que é verdade? Que você sempre me ensinou. A verdade absoluta? Mamãe que não tem luz, faria o quê? Sai, meu cordeiro! Sai dela agora, inimigo! Deus, o que eu fiz? Isso não é isso, buscamos o caminho do Senhor. O que é que uma mãe que é a luz faria? Sério, filho. Se você tiver que passar por os momentos mais difíceis e lugares mais difíceis, eu sei quem você é. Eu sei que o Senhor te escolheu. Eu sei que Ele te ungiu. E eu sei que faz parte de um conflito. E você vai descobrir o quanto você é incrível. A gente ouve isso? Ou então você vive uma situação e a irmã fala assim... Amadinha. Amadinha. Falei para ficar triste. Eu estou com um problema. Eu estou com um problema. Sabe o que é? Está tão difícil. Parece que estou caindo numa tentação. Eu preciso de ajuda. Sabe o que é ser luz? É olhar para Ele e dizer... Sério? Você quer me contar? Eu preciso de ajuda. Eu estou com um problema na internet. Estou com um problema no meu casamento. Estou com fraqueza. Ser luz é dizer... Me dá um celular. Peraí, gente. Ser luz é dizer assim... Deixe-me olhar para dentro dos seus olhos. Deixe-me olhar para dentro da sua alma. É examinar você. E dizer... No que eu posso te ajudar? Se você cair... 19, 10, 15 vezes... O Senhor sempre vai te perdoar. Ele sempre vai estar dizendo... Vai. E não peques mais. Mas se você continuar caindo... Senta aqui comigo. Vem cá. Se você continuar caindo... Tem... Pecados... Que vão ter consequências. O perdão sempre vai existir. Mas as consequências dele... Vão te fazer sofrer. Vão fazer os seus filhos sofrerem. O seu cônjuge sofrer. Mas eu não estou conseguindo mais. Eu vou desviar. Porque eu estou com vergonha... De ficar aqui dentro da igreja. Eu não sou digna. Eu não mereço. Sim. Você muito pecou. Mas onde abundou o pecado. Super abundou... A graça. Imagina se você estiver lá fora. Satanás vai acabar com você. É olhar nos seus olhos e dizer... Sabe quem foi Maria Madalena? Uma prostituta. Que quando Jesus ressuscitou... Ele fez questão de aparecer. Primeiro para ela. Porque ele conhecia o coração dela. Sabe quem foi Paulo? Um pistoleiro. Matava tanta gente. E depois ele foi porta-voz do evangelho. Então estou aqui para dizer para você. Ele te escolheu. Não importa as suas fraquezas e falhas. Mas ele está dizendo para você. Caminha comigo. Eu estarei com você. Segura aqui todos os dias. Até a consumação dos séculos. Não vai ser fácil. Porque dizeram para você que você não conseguia. Dizeram que seria assim. Dizeram de certo. Dizeram sem mais o que. Bombardear a sua mente. Mas ele diz para você. Nele você pode todas as coisas. Tudo você pode naquilo que te fortalece. Você está me entendendo? Ele confia em você. E se errar. Não hesite em dizer. Deus. Me ajude. Apesar de tudo eu quero ser luz. Amém? Desculpe, mas eu estou aqui simbolizando o que a gente faz todos os meses. Na nossa casa. Eu estou preocupada com a religiosidade que existe sobre as pessoas. Com a desumanidade. Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz no mundo. Luz ajuda o outro a não cair, não perder, não tropeçar no caminho, não suicidar. Luz não tem papel de treva. Está comigo aqui uma das minhas discípulos que me acompanha na minha casa todo mês. 25, 25, 40, 30 mulheres que chegam. Quantas vezes chega a psicóloga pensando em fazer o que? Suicidar. Eu me lembro de um dia que chegou uma irmã psicóloga. Eu me lembro de um dia que chegou uma irmã psicóloga. Há muitos anos ela disse, pastora, eu estou aqui para o que eu queria suicidar. Eu falei, por que menina? Você é casada, mãe de dois filhos, crente, marido bom. Por que, pastora? Justamente por isso, eu casei com o homem mais crente da igreja, aparentemente. Era policial, tinha um trauma, me espancava dentro de casa. Aguentei seis anos, separei. Mãe de dois filhos, não suportava mais sofrer. Deus me abençoa, que fez com que um rapaz virgem. Achei interessante como ela disse. Mãe de dois filhos, um rapaz virgem. Aproximou de mim e disse, quero casar com você, ser pai de seus filhos. Casamos. Eu falei, então por que você está querendo suicidar, menina insatisfeita, que belezura. Ele te bate, não me ama. Qual que é o problema? Minha sogra. O que é o problema da sua sogra? Minha sogra é religiosa. Minha sogra é líder do ciclo de oração. Ela disse, o que eu fiz para Deus? Para merecer uma irmã dessa? Para merecer o meu filho se guardar e casar com a mulher mãe de dois filhos? Diga para ela que quem sabe Deus está querendo quebrar a língua dela, a religiosidade dela, para ela amar você. Claro que nós trabalhamos os dois lados. Mas o que é que eu estou dizendo para você? Cadê essa luz que está em nós? Se a gente prefere apedrejar e desconstruir o outro. Se a gente não tem com quem se abrir mais. Porque dependendo do que você abre, a pessoa sai contando para todo mundo. Cadê essa luz que você às vezes não pode mais confiar em outra pessoa? Por quê? Porque se você abrir o seu coração, a sua vida e contar alguma coisa, em vez de ser amada, você é hostilizada. Em vez de ter luz que te guia, tem o quê? Coisas que te separam. Ser luz, gente, é a geração que mais precisa de luz. Porque é a geração que não entende o que está acontecendo. Escuta o que eu vou dizer para você. 50% dos meus pacientes em consultório pensam em suicídio. Detalhe, só atendo crente. A gente foi para trás e o irmão falou assim para mim. Pastor, o que está acontecendo com a humanidade? Gente suicidando sem parar. O que está acontecendo de tão ruim? O que está acontecendo, pastor? Isso nunca aconteceu. E vai conversa e vai outra. E eu disse, você conhece a história de Jesus? Eu disse, conheço. Quais discípulos ele tinha mesmo? 12. Caminhavam com ele? Caminhavam. Desses 12 discípulos que caminhavam com ele, eles viram milagres como eu e você? Sim ou não? Viram? Alguém viu algum daqueles milagres da época de Jesus de morto levantar? Lázaro fedendo ressuscitar? Esses 12 discípulos viram isso? Esses 12 discípulos tinham certeza de quem era Jesus? Mais do que eu e você? Gente, eles viram que nós não vínhamos. Eles andaram com Cristo. O que acontece com os 12 discípulos? Um fez o que, gente? Um traiu. Depois que ele traiu, fez o que? Fez o que, gente? Se matou. Porque ele não sabia que ele iria ressuscitar e que havia esperança. Então, eu preciso dizer uma coisa pra você. Nada de apedrezar. Cheja à luz e ajude quem está falando que está precisando de socorro. Estão chegando. Estão chegando. Espera.